Vou ler pra vocês hoje um texto sobre o Manoel de Oliveira Lima. Esse texto está no site da Fundação Joaquim Nabuco e a autora é Semira Adler Wenzenger. No dia 25 de dezembro de 1867, em um sobrado da antiga rua Corredor do Bispo, no número 813, no Recife, hoje chamada de Rua Oliveira Lima, nasce o pesquisador, jornalista e historiador Manoel de Oliveira Lima. Seu pai era o comerciante português Luiz de Oliveira Lima e sua mãe, Maria Benedita Miranda, uma brasileira nascida no Rio Formoso, em Pernambuco. Em 1873, com 6 anos de idade, o menino Manoel parte com os pais para viver em Portugal. Lá concluiu o ensino fundamental e médio, respectivamente no Colégio dos Lazaristas e na Escola Acadêmica, ambos em Lisboa. Ingressou na Escola Superior de Letras em 1885, período em que dá início a sua correspondência com o Jornal do Recife. Nela, ele passa a elaborar artigos sobre as artes plásticas e o movimento teatral de Lisboa e tecer comentários sobre a política inglesa. Dominando perfeitamente as línguas francesa e inglesa, além da portuguesa, Oliveira Lima finaliza o curso superior em 1887 e manifesta interesse para a carreira diplomática e a área de história. Apesar de nutrir uma grande admiração pela família imperial portuguesa, em particular por Dom João VI, o jovem Manoel se torna um republicano. Ele retorna ao Recife 17 anos depois, em setembro de 1890, por ocasião do falecimento do seu pai. Apaixona-se então por Flora Cavalcante, uma jovem professora de inglês e francês, nascida no Engenho Cachoeirinha, na cidade de Vitória de Santantão, e que lecionava no Poço da Panela, no Recife. Dez meses depois, o casamento civil, por procuração, foi realizado em Cachoeirinha e o casamento religioso teve lugar em Lisboa. Com Flora, Manoel viveu-o durante toda a sua vida. Contudo, o casal nunca teve filhos. Oliveira Lima embarca para a Alemanha em 1892, após ter sido nomeado secretário da Legação do Brasil em Berlim. Nesta cidade, em 1894, ele publica o seu primeiro livro, Pernambuco, seu desenvolvimento histórico. E, posteriormente, edita um novo trabalho, Aspectos da Literatura Colonial Brasileira. Ele funda também o jornal Correio do Brasil em Lisboa. E, ainda jovem, colabora com a Revista Brasileira e se torna correspondente de vários jornais. O Jornal do Recife, o Jornal do Comércio, do Rio de Janeiro e o Estado de São Paulo. Em 1896, Manoel de Oliveira Lima ingressa na carreira diplomática como secretário da Alegação do Brasil em Washington. Entretanto, devido a um grave desentendimento com um dos seus superiores, no caso Assis Brasil, que quase termina em duelo, o diplomata é transferido para Londres em janeiro de 1900. Nesta cidade, ele publica os livros Nos Estados Unidos, Memórias sobre o Descobrimento do Brasil e Reconhecimento do Império. É ainda nesta cidade que Oliveira Lima estreita suas relações de amizade com um brasileiro, Joaquim Nabuco, o líder abolicionista pelo qual nutria uma grande admiração. Como esse último era muito sensível às críticas, de um modo geral, e o diplomata sempre expressava a sincera opinião sobre os fatos, a amizade entre os dois foi rompida. De Londres, Oliveira Lima seguiu para a cidade de Tóquio, no Japão, onde permaneceu por dois anos como representante e embaixador do Brasil. Nessa cidade, ele publica um novo livro, No Japão. O grande desejo do historiador diplomata, contudo, era servir na Europa, uma vez que dera início à obra Dom João VI no Brasil, e suas principais fontes documentais se encontravam em Londres, Lisboa, Paris e Viena. Sendo assim, ele solicita sua transferência para Londres, mas, em decorrência de sua simpatia pelo sistema monárquico, ele sempre enaltecia os benefícios que a monarquia trouxe para a formação e o progresso do Brasil, o Barão do Rio Branco não atende ao seu pedido, encorajado por Joaquim Nabuco e os seus colegas do Senado. O chanceler sugere a transferência do diplomata para a cidade de Lima, no Peru. Muito aborrecido com o fato, Oliveira Lima não aceita o cargo. Se após negociar com o Barão do Rio Branco, por um ano e meio, Manuel é finalmente nomeado, enviado extraordinário e ministro pleno e potenciário do Brasil, junto ao governo da Venezuela. O pernambucano parte para Caracas, então, com a finalidade principal de negociar uma questão bastante delicada, a delimitação das fronteiras entre os dois países, que desde 1884 não conseguia ser resolvida. Naquele país, o diplomata permanece até o ano de 1906. Como um dos primeiros literatos, Manuel Oliveira Lima assume uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, no dia 17 de julho de 1903. Dando prosseguimento à ordem cronológica, Bruxelas e Estocolmo constituem-se em novos pontos de destino para o diplomata. Em Bruxelas, ele publica Dom João VI no Brasil, em dois volumes, trabalho que considera representar sua obra principal. Em 1907, ele publica Pan-Americanismo e Cartas de Estocolmo. Considerado como um importante intelectual, Oliveira Lima é convidado em 1912 para dar conferências em várias universidades americanas. Um ano antes, na Universidade de Paris, o historiador pronuncia uma série de conferências por ele intituladas Formação da Nacionalidade Brasileira, que depois se tornará um livro. Devido a uma série de declarações nas quais ressaltava a superioridade do regime monárquico, em alguns aspectos, em relação à atual república, que ora cometia desmandos e agia de modo prepotente, e das pressões decorrentes das posturas adotadas, Oliveira Lima pede sua aposentadoria da vida diplomática em 1913. No entanto, o historiador pernambucano continua a produzir. Publica o livro Na Argentina Colabora com vários jornais e revistas Leciona na Universidade de Lisboa a disciplina Estudos Brasileiros em 1923. Lança o livro Dom Pedro I e Dom Miguel em 1925 e, em 1927, um outro, o Império Brasileiro. O escritor sempre falava que redigia com as cores que lhe ditavam o cérebro e o coração, entre aspas. Por sua vez, ele temia que a herança cultural europeia do Brasil se visse diminuída, caso o país seguisse a política externa dos Estados Unidos, ao invés de manter-se mais ligado à Europa, lugar de origem de suas tradições culturais e políticas. Defendendo uma política baseada em um contexto de bipolaridade, portanto, e avesso a qualquer tentativa de supremacia, Oliveira Lima, começando a contrariar os dogmas da política externa brasileira, válidos há muito tempo, criticava, inclusive, a doutrina Monroe, transformada em instrumento de expansão política e econômica de Washington. Através dessa doutrina, que pregava o pan-americanismo, os Estados Unidos, na época governado por Theodore Roosevelt, desejavam impor a sua liderança no continente sul-americano. No tocante à modernização da diplomacia brasileira, Oliveira Lima declarava O imperialismo contemporâneo assenta sobre o negócio. A pujante democracia norte-americana nasceu do conúbio da liberdade com o interesse. Os frutos da frondosa árvore são os pomos de ouro da antiga fábula. O dever primordial dos nossos governantes é tratar de colocar e tornar assim remuneradora a produção nacional, pois que sem fortuna não há vigor e sem vigor não se pode infundir respeito. Neste sentido, o pensamento do historiador diplomata acerca da condução dos negócios externos do Brasil, defendendo sempre a dignidade do seu país de origem, não coincidia com os objetivos prioritários do barão de Rio Branco, tão pouco lhe agradava. O historiador morava em Londres quando estourou a Primeira Guerra Mundial. Por não concordar também com a doutrina dos aliados, ele viaja da Europa para os Estados Unidos e fixa sua residência em Washington. Na manhã de 24 de março de 1928, quando ainda escrevia dois outros livros, Dom Miguel no Trono e Memórias, que foram publicados postumamente, ele vem a falecer naquela cidade. Todo o seu acervo bibliográfico, 40 mil livros, é doado à Universidade de Washington. O diplomata historiador foi enterrado no cemitério de Mount Olivet, na cidade onde residia. No túmulo do ilustre homem de letras, investigador de arquivos e leitor de papéis seculares, lesse apenas as palavras que ele mais apreciava. Aqui jaz um amigo dos livros. O pernambucano Manuel Oliveira Lima, no início do século XX, foi um dos mais polêmicos e intelectualizados homens de letras do Brasil. Participou de importantes debates e levantou bandeiras que interessavam a toda a humanidade. Mesmo hoje, em se tratando das modernas relações internacionais, muitos ainda o consideram como uma das figuras mais representativas da diplomacia. O famoso escritor sueco ressaltou que o historiador diplomata era o embaixador da intelectualidade brasileira. Como uma das homenagens que lhe foram feitas, na casa onde nasceu Oliveira Lima, no bairro da Boa Vista, no Recife, funciona hoje o Conselho Estadual de Cultura de Pernambuco. Esse texto é de 2003. A propósito, uma obra muito recomendada para se conhecer a vida, e principalmente a obra de Oliveira Lima, é o livro do Gilberto Freire, Oliveira Lima, Don Quixote Gordo, uma biografia intelectual.